Fala pessoal, agora eu vou tocar a música Unção Pelo Ar, foi pedido pra tocar ela inteira. Eu vou tocar pra vocês todas as partes, depois eu vou explicar passo a passo como você vai tocar essa música. Inclusive, um bônus, como você vai estudar músicas daqui pra frente. Vamos lá. Amém. Amém. Eu não sei o que tinha Moisés, que ao descer do monte resplandescia. Eu não sei o que tinha Samuel, que a voz do pai reconhecia. Se tomar um sol pelo ar, tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramará teu estímulo, e teus filhos profetizarão. Se tomar um sol pelo ar, tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramará teu estímulo, e teus filhos profetizarão. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo as minhas que eu cheguei. E esse poder está sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo as minhas que eu cheguei. E esse poder está sobre mim. Esse poder está sobre você. Esse poder está sobre nós. Resalção chegou, já posso sentir. E esse poder está sobre mim. E esse poder está sobre mim. Essa unção chegou, já posso sentir. E esse poder está sobre mim. Essa unção chegou, já posso sentir. E esse poder está sobre mim. Essa unção chegou, já posso sentir. E esse poder está sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo as minhas que eu cheguei. E esse poder está sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo as minhas que eu cheguei. E esse poder está sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo milagres, eu vejo milagres, eu vejo milagres. 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 Sobre os teus filhos Essa unção chegou Já posso sentir Que este poder Está sobre mim Essa unção chegou Já posso sentir Que este poder Está sobre mim Essa unção chegou Já posso sentir Que este poder Está sobre mim Essa unção chegou Já posso sentir O Deus que cura está em nós O Deus que transforma está em nós O Deus que torna E faz o impossível Está em nós Eu vejo milagres Vejo sinais As trevas Eu vejo hoje retroceder E este poder Eu vejo